Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, segunda-feira, vamos para mais um episódio da série Os 30 Melhores Álbuns da Música Brasileira na Década de 80. Na semana passada, foi a vez de Estrangeiro, o disco que o Caetano Veluso mandou para as lojas em 1989 E hoje é dia de Lobão, Lobão, 1982, cena de cinema, um dos melhores discos da geração 80 do rock brasileiro, um dos melhores discos de rock feitos no Brasil. E bom, no vídeo que eu fiz sobre as aventuras da Blitz, o disco da Blitz, naturalmente eu já contei um pouco a história do Lobão, né? Ele começou na banda de rock progressivo Vimana, que contava com, entre outros, Lulu Santos e Richie, né? A banda não chegou a gravar nenhum LP cheio, né? Acabou antes, mas eles lançaram um compacto, o Zebra, que a Polisson até relançou alguns anos atrás e após o disquinho chegar às lojas, o DJ Big Boy, muito influente na música, na virada dos anos 70 para os anos 80, ele disse Abre aspas, se vocês quiserem fazer sucesso de verdade, enfrentem os programas de auditório, invadam as rádios, frequentem as revistas femininas de fofoca, façam telenovelas, naveguem na breguice brasileira, porque música popular é isso aí, e não ficar tocando em cinema da Zona Sul em sessão da meia-noite para meia dúzia de ripongas maconheiros de classe média alta, pombas. Fecha aspas, né? Isso daí está no livro que o Lobão escreveu sobre os anos 80. O Lulu Santos seguiu o conselho à risca. O Lobão, por sua vez, foi tocar a bateria na banda da Marina, da Marina Lima, no momento em que conheceu o Evandro Mesquita, e o Ricardo Barreto, numa apresentação do Asdrubal, trouxe o trombone. Conta essa história no vídeo sobre o disco da Blitz. A Blitz, então, começou a fazer muitos shows e gravou o seu disco de estreia, As Aventuras da Blitz, né? Você acha o vídeo, inclusive, facilmente na playlist da série dos melhores riscos brasileiros dos anos 80. Só que o Lobão andava insatisfeito com o som da banda, que no início era meio Frank Zappa, e depois, em suas palavras, numa entrevista que eu fiz com ele, ficou infantilizado, né? Ele também achava que a Fernanda Abreu e a Márcia Bucão não cantavam lá muito bem. Ao mesmo tempo, as suas composições não encontravam espaço no disco de estreia da Blitz. Músicas suas, como o Sena de Cinema e o Homem Baile, grandes músicas, que faziam parte dos shows iniciais da Blitz, foram jogadas para escanteio, quando tiveram início as gravações do LP. O Lobão, que tinha 25 anos de idade, gravou a bateria de todas as faixas do disco da Blitz, e ele também gravou um disco solo, ao mesmo tempo. Está aqui. No fim das contas, ele nem apareceu na capa do disco da Blitz, né? Porque o diretor da gravadora, a IMAI, o Máriozinho Rocha, não gostou de saber que o Lobão tinha um disco solo já pronto, e ele exigiu que o Lobão destruísse a fita master na sua frente. O Lobão tentou convencê-lo de que não havia necessidade daquele teatro todo, né? Ele não queria destruir um disco gravado a custo zero, com a ajuda de alguns de seus melhores amigos. E, claro, ele não cedeu. O Lobão, inclusive, estava decidido a deixar Blitz, mas quando soube que a banda seria a capa da revista Isto É, né, que era muito influente, ele disse, tá, vou continuar na banda como músico contratado. Só que não era bem assim, né? Ele foi lá dando uma enrolada nos colegas do conjunto, disse que ia assinar, e que também destruiria a master do seu disco solo, aqui, o Senna de Cinema. Assim, dessa forma, ele conseguiu participar da matéria da revista Isto É. E a revista chegou às bancas, e na foto da capa, o Lobão estava lá no meio da foto, todo felizão e bonitão, né? E o que ele fez? Ele meteu a revista debaixo do braço e foi procurar uma gravadora, né? Estava lá, pô, tô aqui, capa da Isto É, qual gravadora não vai querer um disco meu? E a primeira que ele procurou, a RCA Victor, o contratou na hora. Era tudo relativamente tranquilo pra gravadora, afinal de contas, o LP já estava gravado pro Lobão. Também era mais fácil, né? Quando o disco saiu, em reportagem do Jamari França pro Jornal do Brasil, ele disse, me tirou o trauma de ser manipulado por uma gravadora. Bom, contrato fechado, o Lobão falou que ia sair da Blitz, e cena de cinema chegou às lojas dois meses depois do lançamento do LP da sua antiga banda, né? As Aventuras da Blitz. E o cena de cinema foi gravado no estúdio Toque, no Rio de Janeiro, um estúdio que recebia muito, né? Esses artistas da geração 80. Foi gravado em oito canais, com o Lobão cercado por amigos, né? Billy Forriere, Ricardo Barreto, Antônio Pedro, os três da Blitz, né? Por exemplo, participaram, assim como a Marina Lina, que aliás é uma das compositoras da faixa título, cena de cinema. O Richie também participou, Grande Zé Luiz, Lulu Santos, Marcelo Susequindi, né? Todos eles participaram de graça, aliás. O Lobão, inclusive, tocou todas as baterias em apenas 40 minutos, porque o tempo era curto e eles só tinham uma fita para registrar o disco todo. E claro que o cena de cinema foi muito comparado às aventuras da Blitz, né? Quando chegou às lojas. Na resenha do Jamari França, por exemplo, ele escreveu, abre aspas, o resultado é um disco anti-Blitz, mesmo que ele não tivesse essa intenção. Ele esbanja o que falta no disco de sua ex-banda. A negritude nos temas, nas batidas, vozes, guitarras a cargo de Lulu Santos, o baixo e o corte de Marcelo Susequindi e o sax demencial de Zé Luiz. O jornalista Luiz Antônio Mello, da Fluminense FM, se apaixonou pelo disco e tocou todas as faixas na Fluminense, na Maldita. O disco não vendeu muito, é verdade, mas também não causou nenhum prejuízo à gravadora, já que ela apenas distribuiu a bolacha, o disco já estava gravado, né? E na mesma matéria do JB, o Lobão definiu cena de cinema da seguinte forma, ele disse que é um trabalho cru por opção e sofisticado por natureza. Um som fresco, muito inspirado, aberto ao sucesso e ao fracasso, porque eu quero liberdade até de me expor como uma pessoa que erra. E ele completou, o rock é espontaneidade, não pode ser muito assético, lavado. Se eu fosse entrar numa de fazer uma coisa sofisticada, ia ser pretencioso para chuchu. Por isso, preferiu uma coisa visceral, instantânea, rápida e rasteira. Foram as suas palavras para o Jornal do Brasil. E é exatamente esse som que escutamos no cena de cinema, através dele o berroque, é um disco de 82, né? Dos primórdios do berroque, então através desse disco o berroque já nascia visceral. 10 faixas de tiro curto, mais poderoso, o som e o cheiro da década de 80. A faixa título representa tudo de mais saboroso do som daquela época, um refrão sensacional, grudento, uma sonoridade com frescor, tudo muito bem executado. Os backing vocals da Marina, do Lulu e do Rich, né? Se você viveu a época, apenas feche os olhos, que talvez você consiga até imaginar que ainda estamos usando alguma camiseta da Company e vendo, sei lá, Indiana Jones nos cinemas, né? A faixa título, aliás, é uma parceria do Lobão, da Marina e do Bernardo Vilhena. E mais oito faixas são parcerias do Lobão com o Bernardo, que fez parte do coletivo de poesia Nuvem Cigana. Destaque aqui para Love para as 10, a minha predileta do disco, assim como Amor de Retrovisor e O Homem Baile, né, que são sensacionais. O Homem Baile, o cara que ninguém sabe se saiu de uma história em quadrinhos, a letra é deliciosa. Infelizmente, a própria gravadora RCA Victor, que se intitulava A Casa do Samba, e talvez por isso, boicotou o disco, se recusando até mesmo a incluir uma música do álbum na trilha de uma novela da TV Globo. Mas o Lobão continuou lançando grandes álbuns na década de 80 e criando clássicos, né, como Corações Psicodélicos, Me Chama, Vida Bandida, Vida Louca Vida, entre tantos outros. Mas, para mim, cena de cinema ainda é a sua obra-prima. Na segunda que vem, eu volto com mais um álbum da série Os 30 Melhores Riscos Brasileiros dos Anos 80. E vai ser o terceiro colocado da lista, hein? Alguém arrisca qual vai ser? É isso, então. Tchau, tchau.